Você tá dando pra saber o que vai ser hoje, né? Pois é, novidade! Eu normalmente faço um passo a passo de você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, né? E não mostro o que realmente você pode fazer. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um outro trabalho feito com esse aqui, ó. Tá? Eu falo pra vocês, vocês podem fazer um caminho de mesa, vocês podem fazer um tapete, pode fazer um monte de coisa. E nunca mostro o que é esse monte de coisa. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer com esse trabalho aqui. Quer saber? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! A Pelé Cláudio Belasco apresentando pra mais um passo a passo. Bem, então nós vamos fazer um tapete com essa padronagem. Só não vou fazer inclinado, vou fazer reto. Tá? Esse aqui, como eu já disse pra vocês, dá uma olhadinha aí nos meus cards que tem esse passo a passo aqui pra vocês fazerem. Então, vamos lá! Eu escolhi o tecido de forro, vai ser esse brim aqui. Ele tem 41 por 75. Não sei se vou usar esse tamanho todo, porque conforme você vai costurando uma faixa pra outra, você acaba perdendo, né, 0,75 em cada costura. Mas, teoricamente, vai ser esse tamanho aqui. Vai ser uma passadeira. Por isso eu tô colocando um diz no fundo, porque vai no chão. Você pode fazer uma toalha pra colocar, né, na mesa e você bota um tricoline na parte de baixo. Lourinho hoje tá danado, gente. Tá comemorando o sol. Cortei faixas de 6 centímetros de largura, tá? Aqui, ó. Vou fazer nessa padronagem aqui. Floral com tom-tom. Esse aqui é tom sobre tom. Então, esse aqui é o floral e o tom-tom. Cortei faixas de 41 centímetros. Já que tem 40 de largura, eu cortei de 41. Se a gente precisar refilar qualquer coisa, já tem uma margem de 1 centímetro pra gente refilar. Fiz uma emenda, porque conforme você vai cortando o tamanho, né, eu cortei o tecido no comprimento. Então, eu fiz uma emenda. Se você não souber fazer essa emenda aqui, gente, vocês podem fazer a emenda reta. Só acho que essa aqui fica mais bonita. Como é que faz essa emenda aí? Você vai colocar o tecido de baixo assim. O outro tecido que vai vir em cima. Ó. Direito virado pra baixo. Olha o avião passando, ó. Tecido de baixo virado pra cima. O outro tecido direito com direito. Você vai fazer aqui, ó, certinho aqui. E vai fazer uma costura dessa ponta a essa ponta aqui, ó. Tá? Se você quiser, você marca com a caneta. Costurou, vai ficar assim, ó. Costurou, tá? Você vai cortar um pedaço aqui, né? Que vai sobrar aqui um pedaço, você corta. Abre a costura e bate o ferro. Pra ficar bem esticadinha essa costura, tá bom? Quem quiser fazer o tradicional, que é assim, ó. E passa aqui um pezinho de máquina, tudo bem, gente. Pode fazer. Sem problema nenhum, tá bom? É que eu gosto da coisa mais complicada. Esse aqui, como está com a emenda, eu vou começar por ele. Pra fazermos esse meio aqui, ó, eu escolhi um marrom. Vai ser esse marrom aqui, ó. Que é o marrom mais escuro pra dar uma... Uma sobressaída no tecido. Então, o que que eu vou fazer, gente? Vou abrir o lado. Às vezes, vem um lado maior, outro menor. Você abre o lado menor, tá? Ó, vou abrir o lado menor. Se os dois lados forem iguais, você abre o lado que é igual. Vou dobrar no meio. Quem quiser, bate o ferro aqui. Quem não tiver muita perícia, bate o ferro pra abrir. E depois, nós vamos dobrá-lo no meio, ó. Porque esse aqui vai dar o tamanho certinho pra ficar a beirinha aqui, ó. Quem não tiver o viés na cor que quer fazer, pode fazer de tecido, gente. Nesse passo a passo aqui, ó, eu ensino a fazer de tecido e dou a metragem, tá? Você vai cortar tiras de três centímetros de largura. E vai dobrar no meio. Mas é só dar uma olhadinha ali que você vai saber como é que você vai fazer esse viés. Tá bom? É... Tem que ser o comprimento aqui do tecido. Então, nós vamos fazer o comprimento do tecido. Feito isso, gente. Você vai colocar, ó, a parte aberta pra baixo aqui, ó. A parte fechada pra cima. Tá? Ó. Beirando o tecido. Gente, quem não souber fazer com os três juntos, pode fazer assim do jeito que eu vou ensinar, ó. Prendeu tudo até lá embaixo? Você vai vir com o outro tecido, ó. Cuidado se tiver padronagem, tá? Pra padronagem ficar toda num sentido só. Esse aqui é flor, tanto faz de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, acho que não vai fazer diferença, não. Então, vamos pegar, ó, direito com direito e vamos fazer um sanduíche. Feito esse sanduíche, gente, ó. Tem que estar certinho, pra que quando você virar aqui, esse detalhe aqui, fique todo ele do mesmo tamanho. Tá? Por isso que ele tem que beirar aqui, ó, certinho, ó. Certinho, certinho. Como eu falei pra você, quem não tem prática, passa primeiro uma costura. Passa primeiro uma costura aqui, ó. Não precisa ser um pezinho de máquina, não. Você passa aqui, ó, uma costura aqui, o máximo que você puder aqui na beirinha. Bem aqui na beira. Até lá embaixo. Porque aí, quando você for colocar esse tecido aqui, já vai ficar mais fácil. Tá bom? Aqui, gente, ó. Tecido, o viés, com a parte aberta pra cá. Ó. Vou passar uma costura. Bem rente. Ó. Quem quiser alfineta. Vai ficar certinho. Turma, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E me seguir no Instagram, arroba.ateliê.cláudiavelasco. Tá bom? Ó. 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 Passei esse, gente. Vou vir com a outra cor. Ó. Direito com direito com direito. E vou colocar aqui, ó. Aqui, sim, que eu vou passar um pezinho de máquina. Pezinho de máquina é da metade pra cá, tá? Pra quem não sabe. Vou mostrar aqui. Ó. Pezinho de máquina. Essa parte aqui, ó. Tem que beirar o tecido. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui tem que beirar o tecido aqui. Isso chama um pé de máquina. Tchau. 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 Pronto. Ó, a mágica foi feita. Aí, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, o que você vai fazer? A mesma coisa daqui pra frente, até chegar no final, no tecido que você escolheu. Tá bom? Vou fazer o resto e já mostro pra vocês como é que vai ficar isso aqui. Gente, esse método aqui, que eu fiz esse aqui, é diferente desse aqui. Porque esse aqui, primeiro, eu estou colocando as faixas, uma na outra, e aqui não. Aqui, vocês podem ver que a costura tá aqui embaixo, ó. Então, eu fiz tudo uma coisa só. O método é diferente. Tá bom? Preguei. Tá? Tudo. Bati o ferro. Você pode escolher se você quer esse maior ou esse maior. Eu escolhi as flores. Se você quiser esse, é só você fazer assim, ó. E bater o ferro. Que esse vai ficar maior que esse aqui. Eu quis que a flor pulasse mais. Então, eu bati o ferro abrindo a flor. Ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu cortei a manta. Gente, eu só tenho esse pedaço de manta aqui. Então, vai ter que dar. Tá difícil de comprar as coisas com, ó. Com esse coronavírus. Vamos. Essa aqui é uma manta R2. Você pode trabalhar com a manta R1. Não tem problema. Tá bom? É a única que eu tenho. Então, vai R2 mesmo. Agora, eu vou bater o ferro aqui pra essa cola da manta soltar e segurar esse tecido. Por quê? Porque eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Porque eu não posso deixar isso aqui assim, ó. Eu tenho que segurar isso aqui. Então, eu vou passar um ponto aqui. Pode ser um ponto zigue-zague. Pode ser um ponto de bordado. Pode ser até mesmo um ponto reto. Ainda não decidi, não. Vou decidir ainda. Vou bater aqui esse tecido aqui. Ó. Tem que deixar o ferro ficar pra cola poder soltar e pegar no tecido. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de tocar o sininho pra ativar as notificações. E dá muito like, hein? Tá bom? Bem, turma, cortei aqui, ó. Aquele excesso de manta que tinha, mas não acertei. Eu vou acertar ele de acordo com o tecido. Aqui em cima, que eu acertei. Porque eu tenho que ter um lugar reto pra poder colocar o tecido. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou virar aqui. E vou colocar o forro aqui, ó. Como eu acertei aqui em cima, então eu vou me guiar por aqui. O de baixo, ele está mais largo que o forro. Não tem problema, gente. Pode ser o forro mais largo do que o produto que você está fazendo. Ou o forro ser mais estreito que o produto. Desde que o produto já esteja largo. Então, como ele está bem largo, ó. Então, eu posso tirar um pedacinho de cada lado. Não vai ter problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Vou colar aqui. Gente, isso aqui é a manta R2. Tá? Então, eu posso botar o ferro aqui que vai colar. Eu poderia usar a cola temporária, tá? Se essa manta não fosse a R2. Eu usaria a cola temporária. Como ela é, então eu só vou passar o ferro pra poder soltar a cola e grudar no tecido. Feito isso, gente. Eu vou refilar. Tá bom? De acordo com o tamanho que eu vou... Do forro aqui. Então, eu vou passar aqui e já volto. Bem, turma. Refilei, ó. Todo refilado direitinho. Vamos ver quanto ficou agora, ó. Ficou com 39 por 75. Tá vendo? Refilei tudo direitinho. Vou fixar aqui com alfinete. Por quê, gente? Se fosse a cola temporária, eu tenho certeza que isso aqui não sairia. Como não é, então eu vou fixar e vou passar agora o viés em toda a sua volta. Quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha em cima nos meus cards ou aqui embaixo, que tem o link remetendo para a aula que eu dou ensinando a fazer viés. Tá bom? Então, se toda aula que eu for fazer, eu for ensinar a fazer viés, todas as minhas aulas vão ficar muito longas e cansativas, né? O povo não vai gostar muito, não. Então, eu vou deixar aí, ó. No card ou aqui embaixo no link. Tá bom? Aí já mostro para vocês como é que ficou esse babado aqui, ó. Tá bom? Nem eu vi ainda. Terminei, terminei. E acabei o meu passapato. Pois é, gente. Terminei. Ó, deu um trabalhinho, tá? Porque conforme eu fui fazendo, eu fui fazendo o vídeo com vocês, entendeu? Então, eu não tinha um protótipo para mostrar para vocês. Eu só disse que seria a mesma técnica deste aqui, não foi? Então, gente. Mas antes de mais nada, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de tocar o meu sininho para ativar as notificações e vocês ficarem sabendo tudo o que eu posto. Tá certo? Então, vamos ao que interessa? Vamos, vamos, vamos. Aqui, gente. Olha. Vê e diz para mim. Ficou ou não ficou lindo? Olha. Ficou ou não ficou lindo, 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 lindo? Gente, olha só. Eu fiz com esse forro embaixo que você pode usar de tapete. Mas, cada um usa como quer. Você pode botar como um centro de mesa. Você pode botar até, ó, como um quadro. Aí é tudo contigo. Você faz o que você quiser. Bota onde você quiser. Em cima, para botar uma televisão em cima, fica bonito também. Então, tá vendo? O mesmo trabalho, gente, ó. Mesmo trabalho que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Aqui na diagonal. Aqui, é. Tá vendo? E você pode usar sua imaginação para fazer... Pode fazer uma bolsa. O que vocês acham de uma bolsa? Fica espetáculo, não viu? Então, gente, vamos lá. Se inscreve, não deixe de compartilhar, tá bom? E de me seguir no Instagram. Tô esperando vocês lá. Lourinho hoje tá atentado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho, ó. De todos vocês. Fui. Mas, bom. Um beijo lindo no coraçãozinho. Um beijo lindo no coraçãozinho. Amém.